O programa Descomplica Rural irá desburocratizar o licenciamento ambiental no estado do Paraná. Para conhecer detalhes deste programa que contou com a participação do setor produtivo na sua elaboração, vamos conversar com o presidente do sistema FAEP Senar, Agido Meneghete. O que é o programa Descomplica Rural? O Descomplica é a interpretação entre os técnicos da Secretaria da Agricultura, da Federação da Agricultura e da Secretaria de Sustentabilidade do IAP colocaram as novas normas que vão ser regulamentadas e que estão sendo assinadas pelo secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade para que a gente leve essas informações a campo, aonde realmente eu tenho certeza que os nossos produtores terão uma descomplicação da sua atividade, porque está deixando muito claro o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Eu, pelos números, vamos deixar, o secretário vai apresentar nas nove reuniões que vai ser feita no interior do Paraná, que está no site da Federação, aonde nós vamos mostrar a questão da piscicultura, a questão da avicultura, pecuária de corte, pecuária de leite, quer dizer, então isso, a própria questão de tancagem de óleo diesel nas propriedades rurais, então realmente é um trabalho muito importante na nossa avaliação e que vamos falar de forma uniforme, uma palavra só. E qual foi o papel do sistema FAEP-CENAR e do setor produtivo na elaboração desse programa? O papel, nós trabalhamos junto com a equipe da secretaria, aonde a nossa equipe técnica bolou a parte da nossa comunicação, elaborou também um material para fazer a divulgação e convocar, ou melhor, convidar os nossos protograis e os técnicos dos sistemas para que participem desses eventos, para que nós possamos sair daqui no mês de abril com todo mundo falando uma voz só. E com relação a esses eventos que o senhor mencionou, como é que eles vão funcionar no interior do estado do Paraná? Esses eventos vão funcionar da seguinte forma, vai estar o secretário Márcio Nunes, o secretário Norberto não vai poder estar em todos, o próprio governador vai, alguns deles, porque ele tem uma viagem internacional, mas nós queremos justamente convocar e está sendo convidado todos os técnicos do sistema, as prefeituras, os prefeitos, para que realmente nós, todos nós, nos atualizamos e nivelamos o nosso conhecimento. Ok, muito obrigado. Se você quiser saber as datas, cidades e locais onde irão acontecer os eventos do Descomplica Rural, entre no site www.sistemafaep.org.br ou acompanhe nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.